Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta segunda-feira começa agora. Um policial civil foi detido, suspeito de esfaquear a companheira e atear fogo na própria casa. O caso foi na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O crime foi nesse prédio localizado na rua Rogério Magalhães, no núcleo 13 da Cidade Nova, na Zona Norte da capital. O casal e um bebê, filho deles, moram no segundo andar. De acordo com a polícia, o Elton Medeiros de Souza Júnior aparentava estar transtornado e chegou a ferir a esposa, Jéssica Sampaio dos Santos, de 25 anos, no braço, com objeto cortante, possivelmente uma faca. Durante a briga, o homem chegou a atear fogo na casa, que foi contido rapidamente pelos próprios vizinhos. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado e fez um rescaldo na área. Ele estava assim, transtornado meio, não louco. Aí foi quando ele voltou, ele juntou todas as coisas perto da roupa dele e começou a tocar fogo. O policial apresentava um ferimento na orelha e chegou a resistir à prisão. Ele foi conduzido pelos PMs ao SPA da área. Os bombeiros chegaram, eu tentei até fumar essa parte, porque ele tentou tomar a arma do bombeiro e tentou tomar a arma dos policiais. Foi quando pediram a ajuda, aí ele bateu em todo mundo, foi quando o policial chegou e imobilizou ele. Já a vítima foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde recebeu alta, horas depois. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher. Nove pessoas de uma mesma família acusadas de traficar drogas foram presas e um adolescente de 14 anos apreendido durante a operação DNA, hoje em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Os mandados de prisão e de busca e apreensão começaram a ser cumpridos às seis horas desta segunda-feira. A operação recebeu o nome de DNA porque os alvos eram todos da mesma família. Eles formavam uma quadrilha conhecida em Iranduba como Família Oncinha e atuavam na venda de drogas no município. São elementos nocivos à sociedade, são responsáveis pelo tráfico de drogas domésticos na cidade de Iranduba, bem como pequenos furtos e também respondem pelo crime de receptação. Porque os elementos que fazem furtos e roubos aqui na cidade de Iranduba acabam indo na boca de fumo dessa família trocar a resfurtiva por droga. Os presos foram identificados como sendo os irmãos Reginaldo Simões de Carvalho, Warlasson Simões Souza, conhecido como Pica-Pau, Dieyson Simões de Carvalho, Fucara de Gato, Josinei Simões de Carvalho e Ariane Simões de Carvalho. E ainda foram presos Ana Carolina Sena da Silva, Alex Alves da Silva, Ronei Ramos da Silva, Rui Kleber Cavalcante, Moisa Aniel da Silva Farias e um adolescente de 14 anos que foi apreendido. Segundo a polícia, além do tráfico, a família também é envolvida em crimes de homicídios em Iranduba. O pai dos irmãos, inclusive, foi assassinado por desafetos do tráfico de drogas. Ao todo, 50 policiais civis participaram da operação e a delegacia aqui do município amanheceu movimentada. Mas para a polícia civil, a prisão da família representa um alívio para o município de Iranduba. Vai dar um alívio aqui na cidade de Iranduba, pelo menos a gente espera que os crimes de furto e de roubo diminuam bastante. Com a família, a polícia ainda apreendeu 20 trouxinhas de maconha. Todos os presos foram levados de Iranduba para presídios na BR-174. Já o adolescente foi conduzido ao Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa. Um motel foi invadido na zona norte de Manaus. Uma dupla armada entrou em um dos quartos, baleou um cliente e roubou a quantia de 2 mil reais. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, Mariana, um homem foi baleado com um tiro na perna dentro deste motel localizado aqui na avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital. De acordo com o CIOPES, dois homens atiraram contra a vítima e fugiram. O caso aconteceu no fim da noite deste sábado. Ainda segundo o CIOPES, os suspeitos chegaram ao local a pé e invadiram o estabelecimento. Eles estavam armados. Os criminosos arrombaram um dos quartos e dispararam contra a vítima. O tiro atingiu a perna direita do homem. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. A dupla teria roubado uma bolsa com a quantidade de dinheiro em 2 mil reais, que estava combaleado. Após a ação, eles fugiram do local e até agora não foram localizados. Ninguém quis gravar a entrevista. Eu volto com você no estúdio. Três pessoas foram presas e 400 quilos de drogas apreendidos durante a Operação Tarrafa, em Manacapuru. Foram 45 dias de investigações que terminaram com a prisão de Marco Júnior do Nascimento, de 29 anos, e o colombiano Jonathan Lopes, que trabalhava no barco que vinha de São Paulo de Olivença. Foram 400 quilos de cocaína apreendidos. Toda a droga estava distribuída e escondida em malas dentro do porão da embarcação. A operação hoje foi com muito sucesso. Ela teve a participação de um cão chamado Zeus, que conseguiu identificar uma parte da droga que vinha no barco. Portanto, na verdade, é um sentimento de cooperação muito grande da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Inteligência. Toda a droga estava aliada em 10 milhões de reais. Na abordagem, a polícia conseguiu prender ainda uma mulher que estava com 4 quilos de maconha do tipo skunk. Sempre eles trazem toda uma estrutura, mulheres menores, para despistar o trabalho. Mas o nosso trabalho de inteligência da Secretaria de Segurança, com a Polícia Civil, o DENARC, o DECO, o DFLU e o nosso canil, conseguiu interceptar e chegar na droga. Em um dos porões da embarcação foram encontradas 12 malas. E quero ressaltar que esse porão estava lacrado, estava lacrado, foi rompido o lacre. E lá estavam 12 malas e dentro das malas toda a droga encontrada. Em dois meses, a Força de Segurança Pública apreendeu duas toneladas e meia de entorpecentes, avaliadas em 30 milhões de reais. Os acusados vão ser encaminhados à audiência de custódia e vão ficar à disposição da Justiça. Duas pessoas morrem afogadas em menos de 24 horas em Parintins. Em um dos casos, um bebê de um ano e seis meses continua desaparecido. As buscas pelo corpo do pequeno Luiz Felipe Maria Alva, de um ano e seis meses, foram suspensas no início da noite. A Marinha do Brasil está ajudando o corpo de bombeiros. Na embarcação, conhecida como Bajara, viajavam Felipe Maria Alva da Silva, 23 anos, a esposa de Felipe, Estefane Costa da Silva, e o filho do casal, Luiz Felipe Costa Maria Alva, de um ano e seis meses, além de um tio da criança, Fábio Maria Alva da Silva, de 18 anos. A embarcação transportava ainda 30 melancias. Sem gravar a entrevista, o pai de Luiz Felipe, este senhor que aparece sem camisa na imagem, disse que ainda tentou salvar o filho, porém não suportou a força da correnteza do rio. O naufrágio aconteceu aqui nesta área, em frente à cidade garantido, na Orla de Parintins, onde, no mês de outubro, um barco pesqueiro também naufragou. Para o agente da Capitania dos Portos, Capitão Marcelo Barros, a tragédia poderia ter sido evitada se os ocupantes da embarcação estivessem com colete e salva-vidas. E um fato importantíssimo que eu vivo, faço a recomendação, faço o alerta, utilização do colete e salva-vidas. Tem que usar o colete, tem que usar. Nessa hora que você vê, basta um acidente, um acidente para virar uma tragédia. Ontem à noite, na zona rural de Parintins, mais uma pessoa morreu vítima de naufrágio. Foi o operador de máquinas de pequeno porte, Iracildo de Souza Xavier, 42 anos. Segundo familiares, Iracildo teria consumido bebida alcoólica e caído também de uma bajara. Seu corpo foi resgatado nesta manhã por mergulhadores do corpo de bombeiros que o trouxeram para o IML local. E mais uma prova, mais uma demonstração que não se estava utilizando colete e salva-vidas, que com certeza teve uma grande diferença nesse final, final trágico. E realmente a população tem que começar a se conscientizar, senão vão ser vítimas em cima de vítimas. E o Dia da Consciência Negra tem programação especial aqui na capital para comemorar a data que marca a conquista do movimento negro contra a escravidão e o preconceito. O dia foi de relembrar. Apesar das coisas estarem acontecendo, muitas divergências ainda, mas hoje é um dia comemorativo, né? Da consciência negra, cujo o Finado Nestor foi o idealizador do movimento negro em Manaus. E foi também de comemorar. A causa é de todos. Mulheres e homens que por décadas lutaram pela liberdade e hoje buscam o fim do preconceito. As crioulas, grupo formado por 28 mulheres negras, percorrem escolas e universidades para quebrar o preconceito e expandir a cultura afrodescendente. As crioulas, elas só têm três anos, mas dentro desses três anos nós fazemos um trabalho de resgate da cultura dentro da comunidade, realizando projetos e palestras como racismo, preconceito, sobre o genocídio do negro, que a cada mês nós fazemos uma palestra ou uma oficina com o intuito de trazer emprego e renda para a comunidade através dos produtos artesanais que a comunidade produz. Na Praça 14, Zona Sul, é onde fica a única comunidade negra na capital. Uma conquista porque o quilombo de São Benedito é o segundo quilombo urbano do país. Este dia da consciência negra foi marcado pela conquista do movimento e relembrar a morte de Zumbi, figura principal da resistência no quilombo dos Palmares. Hoje teve festa e até feijoada, para a alegria de moradores como a Dona Lu, que nasceu e se criou na comunidade dos quilombos na Praça 14. Para mim é um orgulho ser negra, ser nascida no bairro e estar nesse projeto das crioulas. Para mim é tudo. Alguns shoppings da capital têm apostado na decoração natalina e nas campanhas promocionais para atrair os clientes nesse fim de ano e aumentar as vendas. É tradição de família aquela foto clássica diante da decoração de Natal. As crianças estão adorando o Natal colorido, Natal alegre. O Natal é isso, né? É alegria, é felicidade. O passeio da tarde de sábado pelo shopping agora inclui parada obrigatória na Praça Central. A grande árvore de Natal que eu vi aqui, eu achei muito legal. É onde vermelho, verde e muito brilho tomaram conta. Mesmo em época de crise, os shoppings não abriram mão da decoração natalina. Ela ajuda a atrair os clientes. A ideia é aumentar as vendas em até 7%. Pra você ter uma ideia, da verba de marketing de um shopping em média, o Natal consome cerca de 35% a 40% da verba anual, só com decoração, a campanha, premiação, esse tipo de coisa. Esse shopping na Zona Norte investiu nos detalhes e na casa do Papai Noel. É o que mais chama a atenção das crianças. Como o Ariel, ele trouxe o irmão especial para conhecer. Hoje é a segunda vez que eu venho aqui. Além da decoração natalina, descontos e promoções também são uma aposta para atrair a clientela. A Black Friday vai durar quatro dias aqui e começa na próxima sexta-feira. Já neste outro shopping, na Zona Centro-Sul da capital, vai ser no próximo fim de semana inteiro. Temos bastante promoções e isso está atraindo bastante público para a gente. Também a gente tem a ajuda das blogueiras que têm postado nossos looks e isso tem ajudado bastante. E nessa época os preços são variados. Para a Seriane, dessa vez os produtos estão mais em conta em relação aos anos anteriores. No meu caso eu comprei bastante. Agora as pessoas também estão comprando, apesar da crise, mas está bom o preço. Os descontos passam dos 50%. A expectativa é aumentar em até 15% as vendas nesse shopping. E já tem gente fazendo as compras de fim de ano. Com promoção legal no vestuário, eu entrei no shopping para passear e acabei saindo cheia de sacola. Realmente tem algumas coisas que estão com preço bem reduzido mesmo. Por aqui a decoração natalina também proporciona diversão. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim em Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. 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 Obrigado.